Quantas vezes vi você sorrir Enquanto o seu coração chorava Quantas vezes você abraçou Alguém era você quem precisava Quantas vezes você disfarçou O choro não deixou transparecer E por dentro a tua alma em desespero Só gritava e ninguém ouviu você Filho, nunca disse que seria fácil Apenas te falei que seria possível Suporta mais um pouco E confia que tua hora vai chegar E do outro lado você vai chegar Do outro lado você vai cantar Há um segredo é que no meio do caminho A tempestade se levanta pra te derrubar Mas estou contigo nessa tempestade Estou contigo no meio do vale Estou contigo pra quitar o vento E essa tempestade eu faço acalmar Filho, eu nunca disse que seria fácil Apenas te falei que seria possível Suporta mais um pouco Suporta mais um pouco e confia que tua hora vai chegar E do outro lado você vai chegar Do outro lado você vai cantar Há um segredo é que no meio do caminho A tempestade se levanta pra te derrubar Mas estou contigo nessa tempestade Estou contigo no meio do vale Estou contigo pra quitar o vento E essa tempestade eu faço acalmar Do outro lado você vai cantar Do outro lado você vai cantar Do outro lado você vai cantar Há um segredo é que no meio do caminho A tempestade se levanta pra te derrubar Mas estou contigo nessa tempestade Eu estou contigo no meio do vale Estou contigo pra quitar o vento E essa tempestade eu faço acalmar Se ele te prometeu que você vai chegar Do outro lado Confia, descansa Que em nome de Jesus Aleluia Você vai chegar Eu estou contigo na minha mão